Muito bem, pessoal do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Mendes e hoje, galera, estou trazendo para vocês o vídeo da atualização do Dia dos Namorados, ou em inglês, Be My Valentine. Ou também o Dia de São Valentim, onde a festa litúrgica é comemorada no dia 14 de fevereiro e no Brasil no dia 12 de junho. O Dia de São Valentim é comemorado desde 1799, onde, um século e meio atrás, o imperador Cláudio II, durante o seu governo, proibiu a realização de casamentos em seu reino, com o objetivo de formar um grande e poderoso exército, pois, segundo ele, se os jovens não tivessem família, iam se alistar com maior facilidade. No entanto, um bispo romano continuou a celebrar os casamentos, mesmo com a proibição do imperador. Seu nome era Valentim e as cerimônias eram realizadas em segredo. Entretanto, a prática foi descoberta e Valentim foi preso e condenado à morte. Enquanto estava preso, muitos jovens jogavam flores e bilhetes, dizendo que ainda acreditavam no amor. Entre as pessoas estava uma jovem cega, Artérias, filha do carcereiro, a qual conseguiu a permissão do pai para visitar o Valentim. Os dois acabaram se apaixonando e a jovem recuperou a sua visão. O bispo chegou a escrever uma carta de amor para a jovem com a assinatura de seu Valentim, expressão ainda hoje utilizada. Valentim foi decapitado no dia 14 de fevereiro do ano 270. Canal Leandro Menzen, também a história. Sem mais delongas, vamos ao que veio de novo na atualização do GTA. Chegou dois veículos novos, galera. Eles podem ser comprados na Legendary, o primeiro por quase um milhão de doletas e o segundo por 750 mil. Enquanto o mais caro tem 115 cavalos de potência e é dois segundos mais rápido, de 0 a 100, o outro modelo atinge cerca de 120 quilômetros por hora. Pouco mais de 25 em relação ao modelo mais caro. Enquanto as armas, desta vez, chegou apenas uma, a Metranca, que está custando 14.600 dólares. É uma arma nem tão ruim e nem tão boa. Ambas as personalizações também chegaram a ela, como o carregador estendido, a pintura preta, militar, verde, laranja, pintura da polícia de Los Santos, rosa, chuva dourada e platinada. Quanto as roupas, também chegou uma variedade, os trajes formais e também as roupas íntimas. Na parte dos formais veio os modelos. O Amore O Suave O Romeu O Pretendente O Belo E o Boa Pinta Todas custando de 15 a 20 mil. Já na parte das roupas íntimas, o que vemos não é algo muito agradável. Como O Onça Pintudo O Romântico O Destemido O De Boa O Garanhão E o Macho Estes belíssimos trajes variam de 11 a 22.983 de umas norte-americanas. E enquanto eu tava na loja, roubaram o meu carro. Essa então foi a atualização que chegou hoje ao GTA V. Por enquanto é isso. E se vocês gostaram, deixem seu belíssimo like no vídeo. E se você é novo por aqui, clique e já se inscreva. E é isso galera, valeu. E até mais tarde, minha gente. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma